Ah, interessante. Tem mais perguntinhas, doutor? Temos, temos mais uma perguntinha no WhatsApp. Tatiane, de Cajuru, São Paulo. Boa tarde, minha filha tem epilepsia desde os 10 anos. Hoje ela tem 25 anos e está grávida. Tem algum risco? Excelente pergunta. Excelente pergunta. É o exemplo, Léo, que eu digo para os meus pacientes. Quando ele começa a tomar o remédio, eu falo assim, tem uma situação em sua vida que você vai se preocupar com a medicação. Além de você fazer o controle, usar direitinho, na gravidez. Porque a maioria dessas medicações, elas têm o risco de alterar alguma coisa no feto, em especial nos primeiros três meses. Então são remédios que você não diz assim, não é que a criança vai ter problema, mas tem uma chance maior. No caso dela, ela deve estar com obstétrica, ele está controlando o nível. E o médico vai balancear o risco versus o benefício. Então não é que proibido usar o remédio. Se a pessoa está tendo epilepsia, se não der, ela vai ter crise. Mas o médico controla que remédio usa, que dose usa. Mas esse risco por feto, a gente sempre fica bem preocupado. E pode ser genético, doutor? Na grande maioria das vezes é, tem uma história familiar. Então você pergunta, teve o pai, teve a mãe, teve alguém. Então uma criança, ela tem um risco, né, que com certeza ela vai ter, né, mas é um risco um pouquinho mais aumentado de quem não tem familiar nenhum. E aí esse remédio, ele só faz, pode ter alguma preocupação nesse momento, depois não mais. Depois. O que que acontece? Todo remédio que você toma, pode ser qualquer um, ele é metabolizado no fígado, né, os rins. Então tudo isso o médico vai acompanhando anualmente. Mas de um modo geral, são remédios, eu falo para os pacientes, é uma das doenças mais antigas. Para você ter ideia, na Bíblia, se você ler, tem várias citações de epilepsia, então é uma doença comum, muito antiga, e os remédios são muito antigos. Os clássicos, todo mundo fala, hidantal, gardenal, então é remédio daqueles 60, 70. Então são remédios muito validados. Hoje está mais moderno, menos efeito colateral, e são remédios muito seguros, porque normalmente a pessoa usa uma vez, quando tem mesmo epilepsia, e pode ter que usar até pelo resto da vida. E doutor, é interessante fazer um acompanhamento com outras medicinas? Porque Deus, se eu falar um pouquinho agora, eu falei, sei lá, de repente uma psicologia... Muito bom. É, doutor? Se você perguntar assim, Júlio, qual o problema da epilepsia? É isso que a gente falou, risco de queda e tal. E o segundo problema muito grave, chama preconceito. É. É uma doença que é muito forte, quem não está acostumado a ver, é uma pessoa caindo, se debatendo. O paciente fica extremamente traumatizado, ainda mais mulher, às vezes ela é fragilizada, então ela está numa situação. Tive uma paciente recente que me relatou no metrô. Ela falou, Júlio, não é a sensação, eu já tive outras vezes, mas a sensação de repente, você está seguindo sua vida, daqui a pouco dá um apagão, você acorda, todo mundo ao seu redor. E você se sente vulnerável. Vulnerável. O que aconteceu nesse período, né? Ela desimpediu até para ver se tinha câmera, se alguém empurrou, porque a sensação é a sensação de vulnerabilidade, né? Do que aconteceu naqueles poucos minutos que seja, né? Então o paciente fica muito traumatizado em ambiente de trabalho, tudo isso. Por isso que o psicólogo ajuda bastante.